Fala galera, aqui é o T-Gameplay, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de FIA European Truck Racing Championship Esse é um jogo de corredo de caminhão, parecido com a Copa Truck que tem no Brasil, a antiga Fórmula Truck Galera, obrigado pelas curtidas de vocês aqui, cada gostei que vocês deixam, ajudam pra caramba o canal Perdão, se não sei E obviamente, toda vez que vocês compartilham o vídeo também, vocês também ajudam muito, tá? Então, obrigado galera, saibam disso, eu sempre reforço isso, porque muita gente acha que pra ajudar o canal Você tem que ficar fazendo doação de dinheiro, essas coisas, e não é verdade, tá galera? Vocês podem ajudar o canal sem gastar um centavo sequer, então obrigado mesmo pra vocês que estão ajudando Bom galera, a gente segue aqui, né? Só aquele recadinho de sempre, esse vídeo tá sendo gravado em 4K Então se vocês tem um monitor ou uma TV 4K, vocês já vão poder assistir com a qualidade melhor, tá bom galera? Obrigado mais uma vez aí pelo carinho de vocês, e sem mais alongas, bora começar a corrida, né cara? Na verdade não, a classificação, né? Ver se a gente consegue largar bem São duas voltas, então a gente supostamente tem Desculpa pelo bocejo galera, trabalhei o dia inteiro Assim como eu já falei, né? Mencionei outras vezes O meu canal no YouTube não é a minha fonte de renda, então Eu trabalho como cleaner, né? Eu trabalho fazendo limpezas aqui na Austrália Né? E passo o dia inteiro trabalhando, então quando eu chego em casa, né? Tem que fazer outras coisas E muitas vezes, né? Eu só consigo gravar tipo 11 horas da noite Então é por isso que as vezes eu fico com a voz cansado, né? Ou bocejando, ou pior ainda, né? Quando eu fico tropeçando nas palavras, tá? Mas não é... Sabe que... Se eu faço isso, se eu tô bocejando, não é porque eu tô desanimado com o canal não, tá? É simplesmente porque eu tô cansado mesmo Mas sempre que eu bosta, galera, eu tento trazer o conteúdo legal pra vocês, né? É... Pra quem não sabe, né? Aqui no canal tem vídeo novo todos os dias às 9h15 e às 11h15, né? Da manhã Uh, segurei o caminhão de uma forma maravilhosa Que eu nunca fiz na minha vida Nossa, eu podia jurar que eu já tinha rodado igual a Beyblade ali, cara Mas não, aparentemente não Nossa, Beyblade, que bagulho velho, né? Na moral Pra quem nunca viu uma Beyblade Sorte de vocês, cara Nossa, Beyblade, cara Socorro Só pela essa informação aí, né? Já dá pra vocês verem que eu tenho pelo menos uns 20 anos, mano Facilmente Eu tenho 26 anos, eu acho 26 anos? É, acho que é 26 Eu sempre esqueço a minha idade Eu realmente nunca liguei essas coisas, né? Pra, tipo, aniversário e tal Então, às vezes eu até esqueço a minha idade mesmo Sem exagero Especialmente depois que eu me mudei aqui pra Austrália, cara Uma vez que eu cheguei aqui Eu parei de vez de prestar atenção nisso É que quando eu cheguei aqui Eu, né? De São Paulo Desde a hora que eu saí do aeroporto de Guarulhos Até o aeroporto que eu cheguei aqui No aeroporto de Melbourne, cara Foram basicamente 23 horas de viagem No total, né? De avião Então, assim Foi uma viagem bem cansativa, né? A gente, você sai de, tipo Do Brasil Você vai pra Santiago No Chile E de Santiago Eu fui pra Nova Zelândia, né? Pra Auckland City E da Nova Zelândia Eu vim pra Sydney Que já é na Austrália Mas ainda assim é Sydney E é de Sydney E eu vim e peguei um outro avião pra Melbourne Então, assim Foi... Foram vários aviões Uma viagem traumatizante E eu cheguei aqui Aqui na Austrália Um dia antes do meu aniversário, cara Foi um bem... Foi um presente de aniversário bem legal Mas eu fiquei tão moído, cara Que eu... Desde esse dia em diante Eu nunca mais acompanhei Meus aniversários A gente... Eu e o Santiago City A gente faz umas coisas diferentes É claro, né? Faz uns bolinhas Faz um bolinha Faz alguma coisa gostosa pra comer Mas eu realmente... Às vezes eu... Sem zoeira Eu esqueço quantos anos eu tenho Isso aconteceu muito... Ok Isso acontecia bastante Durante algumas lives que eu fazia, né? Aquelas lives da Austrália Que eu faço, né? Andando pela rua Mostrando pra vocês e tal Uma vez eu tava fazendo com a Senhora Titi E aí alguém perguntou Quantos anos eu tinha? Eu falei, acho 24 A Senhora Titi falou Não, você tem 25 anos Eu falei, nossa, eu tenho 25 anos já? Caramba Segura caminhão Vamos lá A gente tá tentando fazer um tempo decente O melhor tempo que a gente fez Foi 2 e 10 Uh, segura Nossa, esse é o moleque 2 e 10 2 e 10 Calma aí Aguenta as pontas aí, truta Aguenta as pontas aí, truta Vamos lá Boringuissa 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 Cara Não adianta nada, né? A gente faz uma classificação ótima aqui Aí vem pilantra, mano E roda a gente Na maior cara de pau, né, cara? É... Pilantra é foda, cara Vamos lá Boringuissa Ó, o caminhão do cara já tá fumando baseadíssimo ali Vamos lá Vamos lá, galera Mantenham-se longe de entorpecentes Vamos lá Vamos lá Mandar um chazan aqui 3, 2, 1 Fatiou Passou Fatiou Passou Ô, caminhão Não me atrapalha não, caminhão Ô, caminhão Não me atrapalha não, caminhão Deixa eu passar Ô, meu Deus Eu sei que esse caminhão Provavelmente tá em volta rápida também, né? Senão ele provavelmente já teria dado espaço pra gente Mas se eu não me engano Esse safado aqui foi o que rodou a gente na última corrida Então vai perder tempo Aqui eu guardo dinheiro e rancor, cara Não tem problema não Vamos ver 2 e... 1, 2 e 3 Nossa, moleque A gente fez 7 segundos mais rápido do que a gente fez na última volta, moleque 7 segundos Cê tá é doido, meu irmão Mandando bem demais, cara Que lindo, véi Nó Muito bom, cara Vamos ver se a gente foi pra Super Pool Vamos dar uma olhada Olha, a gente foi pra Super Pool ali, cara Fantástico Boa Uff Vai até fazer um tempinho bom, hein? Aqui, mais uma vez Aqui no jogo, galera São dois dias de... Né? Basicamente um final de semana de corrida mesmo, né? Tem corridas em dois dias E cada dia tem duas corridas Então são quatro corridas no total Aqui na Super Pool você só tem uma chance de fazer um tempo bom, tá? Então se você fez um tempo bom, ótimo Se você não fez, você senta e chora Simplesmente assim Vamos lá Fica tomando cuidado Ah, já comecei fedendo Nossa, eu perdi tanto tempo naquela curva ali, cara Nó O bom é que esse circuito aqui eu conheço, cara Realmente Eu tenho uma ideia um pouquinho melhor de como é que é o traçado que deveria fazer Tem uns circuitos aqui no jogo que a maioria deles eu realmente não conheço, né? Então eu tenho que acostumar ainda durante a própria classificação O bom é que tem a parte de treino livre também, né? Que facilita Vai caminhão, enguiça Vai enguiça, véia Bora Mais uma vez, essa tia que não para de falar, a nossa engenheira, ela tá dizendo Nós mantemos o nosso freio, né? Na temperatura ideal Você faz isso, você tem que fazer de forma manual, tá? Vocês estão, se vocês pararem no canto, é... No canto direito, inferior direito da tela Tem uma indicaçãozinha com, na cor azul Isso ali é um indicador do nosso, é... Do nosso... Tanque de água, tá? Que a gente basicamente usa para resfriar os freios, tá? Vamos lá Tratar fazer um tempo decente, cara 1,32 Nossa, a gente leva basicamente 30 segundos só para fazer esse, basicamente, último trecho aqui, cara Que estranho Bora, bora Nossa, a gente fez essa tangência muito bem, cara Muito, muito bem mesmo Durante a corrida, né? Quando eu preciso acertar a tangência desse jeito, eu não acerto, né? É... Eu sou, assim, impressionante, cara E digo, impressionante não de uma forma boa, tá? Vai, engenheça Vai, engenheça 2,3 2,4 Vai dar 2,5 2,6 2,7 Ok 2,7 é melhor que nada, é claro Não é não? Uf Ok Bora lá Corrida 3 Vamos começar a corrida 3 de uma vez? Vamos lá Cara, a gente está largando na primeira colocação Presta atenção como é que os caras vão embora, mano Eu acho muito roubado isso, mano Eu já vou tentar até dar uma prensada no maluco aqui pra ver se ele perde tempo Não, não vai dar não, deixa quieto Tá vendo? Os NPCs, cara Nas retas, o caminhão dos caras é muito sonado Eu deveria, claro, mexer na configuração no setup do meu caminhão, né? Mas o problema É que eu realmente fico com receio de mexer Estragar Olha os caras bateram no outro Pela primeira vez Eu estou vendo esses safados bateram no outro, mano Sério É muito mais fácil eles baterem em mim do que eles baterem neles Do que eles baterem neles mesmo Calma, segura Acho que tem um espacinho pra mim aqui Tem um espacinho pra mim aqui, turma Com licença Com licença Faz salva não Não faz salva não Ok, a gente saiu melhor da curva Isso! Nossa, cara Foi muito perto Foi muito perto, velho Socorro Vamos lá, freando aqui São três voltas só Então a gente tem que sobreviver, né? O que é que no jogo, cara Você chegar no final da corrida não é difícil O problema é você não ser rodado pelos caras, mano Porque às vezes você está retinho na reta, né? Acho que foi no último episódio Não sei se foi no último ou penúltimo Que... Nossa, cara A gente estava indo bonitinho, cara Na reta E do lado os caras começam a bater em você E eles te rodam sem, assim A menor dor na consciência, cara Bora A gente está liderando a corrida Nem acredito Bora lá O câmbio é manual, tá, galera? Então por isso que às vezes vocês acabam vendo Um erro na troca de marcha O meu maior problema com a troca de marcha nesse jogo É porque os botões Eles são meio que mapeados de uma forma diferente De outros jogos, tá? Eu vou dizer por quê Calma aí Depois dessa curvit aqui, claro Geralmente nos jogos você... Por exemplo, Fórmula 2019 No Dirt Rally 2.0 Até no... WRC 8, né? São os jogos que eu trago aqui no canal Você aumenta a marcha com X E diminui com o quadrado É basicamente assim E aqui no jogo é o quadrado que você aumenta a marcha E o X você reduz Então, para o meu cérebro processar isso É realmente difícil, cara Porque às vezes eu estou aqui de boa Eu vou lá e faço isso aqui, ó Vai parar na sétima marcha, entendeu? É terrível, cara Ok, vamos freando Desculpa É difícil não fazer o Junto com o caminhão Parece tão lento essa nossa curva, né? Mas aparentemente a gente ainda faz as 50 por hora, cara E não é tão lento quanto parece Parece que a gente está a 10, assim, né? No máximo, segura Vamos lá, segura esse caminhão velho Segura esse caminhão velho aqui Como vocês podem ver, basicamente Quase que a gente toda Todo final de semana de corrida A gente está com um caminhão diferente É assim como eu falei, né? Uns episódios atrás Aqui no jogo, pelo menos no início Você começa mais ou menos como um piloto freelance, né? Então você Ó, errei a marcha de novo Ô caramba Então Cada Quando você está no começo Dependendo do final de semana Cada equipe te oferece um contrato diferente Então você vem e corre por eles, entendeu? Aí você é pago também E se você vai cumprindo direitinho Você acaba ganhando mais experiência E mais equipes vão ficar mais interessadas em você, né? Equipes melhores É basicamente isso Imagino que eventualmente você consiga Ficar, correr por uma equipe fixa, né? Depois de um certo tempo Eu acho Não joguei muito esse jogo aqui Pra saber Ó, eu só estou vendo Ó o caminhão ali atrás Você viu? O caminhão passou Levou aquele cone de limite de pista Eu já vi levando um cone Eu quero ver se ele vai levar mais Porque assim como eu falei Já falei em outros vídeos, né? Quanto Se você fica batendo nesse cone Nesses cones com frequência Você acaba tomando uma punição De 15, 20 segundos Alguma coisa assim Ou 30 segundos Eu não lembro E foi Foi exatamente isso que aconteceu Com a gente numa gameplay Acho que foi no circuito de Mizano Se eu não me engano E a gente acabou A gente estava indo bem, cara A gente tomou uma punição Deu muito errado Ok O tanque de água Está basicamente Quase vazio Vamos, caminhão Mano, esse cara vai rodar, gente Presta atenção no que eu estou falando Esse cara vai rodar, gente O cara que está na segunda colocação Ele está, tipo, muito perto Presta atenção Ele vai rodar, gente Não, não roda não Roda não Ai, cara Remarque de novo Oh, que ódio, mano Não 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 Bom, eu posso mudar de traçado Pelo menos uma vez Ok É a regra básica Você pode mudar de traçado Contanto que seja Uma única vez E você mantém a sua linha depois É difícil, cara Porque O meu instinto Pastor Maldonado Sempre fala alto Entendeu? Sempre fala alto Independente de qual o simulador Que eu estou jogando Não importa se eu estou no simulador De patinete, mano O instinto Pastor Maldonado Sempre falta mais Fala mais alto, cara Ok Ok Vamos até na calma E sonheça Pronto Ah, eu remarcho de novo Cara Que ódio Não Não vai não Não vai não Ah, 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 ah Ok Vamos lá, hein Vencer a corrida Bonitê Ah, caretisco Muito bem Yes Ok Nossa, nossa piloto chegando Em primeiro Muito bem E agora tem a segunda Corrida Bora pra corrida Número 4 Se eu não me engano O grid Mais ou menos É meio que invertido Para os primeiros colocados Assim, né Você meio que faz o inverso Acho que até a primeira A colocação 8 Se eu não me engano Que é Que é a galera da Super Bowl Moleque Olha isso aqui, cara Nem pareceu, mano Olha aqui Em algum momento Eu tenho que ter sorte Nesse jogo mesmo, cara Eu falei isso Da última vez, né E eu fui rodado A 200 metros Depois que eu falei isso Mas por enquanto Por enquanto Eu tô escapando Ok, tem um pilantrinha Fugindo ali Volta aqui, truta Volta aqui, truta Essa primeira colocação Me pertence Vamos lá Quase que eu não consegui Segurar o caminhão Bora, enguiça Bora, enguiça Vai, vai, vai Vai, vai Indo Maravilhoso Bora lá Galera, mais uma vez Obrigado pelas curtidas Que vocês vêm deixando aqui no vídeo Vê o cada gostei Que vocês deixam aqui Ajudam Não, não, não Ajudam demais o canal Então obrigado pela força de vocês, galera Nossa, quase que eu passei reto Com o caminhão na curva ali, moleque Socorro Vai, caminhão Acelera aí, mano Tentar ganhar um tempinho aqui Essa curva Eu sempre faço melhor Que os NPCs Mas Essas próximas aqui Também O problema é na reta Na reta o caminhão vai embora Presta atenção A gente saiu bem, ó Mas olha só Como os NPCs são roubados Eles só vão embora Usam um nitro, né Basicamente Vamos lá Ainda tem chance de chegar Ainda tem chance de chegar Quem sabe Agora Nessas próximas curvas Depende de como A gente vai acertar o bagulho Como agora a gente acertou Isso Bora, 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 bora É Acertamos e não acertamos também, né Ah, cara Uh, 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 uh Ok Foi nesse momento aqui O caminhão Distracionou Que eu ainda assim Consegui fazer uma curva boa, cara Por muita sorte Vai, enguiça Vai, enguiça Vai, enguiça Bora, 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 bora Tem duas voltas, cara O problema é que a gente precisa Resfriar o nosso Os nossos freios Uh, quase que eu bati A gente precisa resfriar Os nossos freios O problema é que o nosso Tanque de água Tá quase vazio Eu tô tentando ficar próximo do cara Mas Vai, vai, caminhão Vai, caminhão Tá vendo Nas curvas A gente até se aproxima Bastante, né Mas A nossa velocidade de reta É o que mais Sacaneia Bora Isso, bora, bora Por dentro, por dentro Por dentro Isso Será que tem um espacinho Pra mim aqui? Tem um espacinho pra mim? Eu sei que tem Não tem, não Tem? Eu tô tentando Não bater no cara, mano Isso Isso, por fora Ultrapassamos por fora Ah, quer dizer Ultrapassamos Coisa nenhuma Tá vendo? Como os caminhões São roubados na reta Vai, enguiça Vamos enguiça Por fora Vamos lá Olha o cara Levando cone, hein Olha o cara Levando cone Eu quero saber Eu quero saber Se vai ser punido Esse safado Vai, caminhão Nossa Que dificuldade Pra recuperar A aceleração, cara Nossa Que saída De curva Maravilhosa Nem parece eu Olha isso, cara Tá vendo? Até quando eu faço Um milagre Que seria fazer Uma curva De forma decente Pra mim No caso, né Eu não vou falar Vou ficar chorando Chorar não adianta Se não Eu estaria chorando Mais aqui Ai, bati Ui, não bati Nossa Mano do céu Agora Nossa Nosso tanque de água Tá vazio Ou seja A gente vai ter que Tomar conta dos freios Sem Superaquecí-los Nessa Volta restante Eu acho que dá Sinceramente Mas Depende de quão Desesperado a gente estiver Ok, ó Eu tô usando Meio que Usando a desaceleração Normal do freio Motor, né Supostamente Cadê o caminhão? Cadê o caminhão? Cadê o caminhão? Eu achei Ok Vamos lá Tem duas partes Mais tenebrosas Em relação ao freio Que é essa aqui Realmente não tem mais Nada de água pra gente, ó A temperatura do freio Tá quase 450 graus Ah, eu não acredito Que eu fiz isso, cara Ah, não, caminhão Vai, caminhão Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Ok Ok, isso foi intencional Foi mal, galera Desculpa aí Pelo modo Dique vigarista, tá? Eu simplesmente Joguei meu caminhão Na frente do truto ali Pra eu não perder a colocação A segunda colocação Eu sei Não foi muito legal Eu sei Mas os pilotos Desse jogo Que merecem, velho Porque eles fazem Uns bagulhos criminosos Entendeu? Então, assim Se eu puder Me vingar deles E eu vou me vingar Cara, a gente tava Em primeiro Na corrida, cara Em primeiro, mano Que triste, velho Bom, galera O nosso Nosso episódio de hoje De Fiat European Truck Racing Championship Vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham Espero que vocês tenham gostado Tá, galera Da nossa gameplay de hoje Obrigado mais uma vez Pelas curtidas Valeu pra galera Que vem compartilhando também Cada compartilhamento de vocês Ajuda demais o canal Só reforçando Que aqui no canal Tem vídeo novo todos os dias Às 9h15 E às 11h15 da manhã E obviamente, né Todos os vídeos que eu posto Aqui no canal São em 4K Então se vocês já tem Um monitor Ou uma TV 4K Vocês já vão poder assistir Com a qualidade melhor Tá, galera? Então, obrigado aí Pelo carinho, galera Cara, eu ainda não acredito Cara, que a gente fez Que a gente chegou Cara, eu rodei na última volta Eu tava na primeira colocação Mano, que coisa triste, velho Mano, triste demais Isso aqui, cara Mas fazer o que, cara? Não tem muito Que eu possa fazer, né? Não ficar chorando Sobre o leite derramado Não vai adiantar nada Bom, galera O vídeo vai ficar por aqui Obrigadão pela participação E vejo vocês No nosso próximo episódio Semana que vem Um grande abraço E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho